Oi, time lindo! Tudo bem? Tô tentando achar um ângulo que vocês consigam me ver, que eu tô bem no... Legal do sol. Que susto, menino! Gente, eu tenho que andar com o carro, porque meu carro tava parado todo esse tempo que a gente ficou no Brasil, e hoje é o dia 2. Nunca eu abri esse vídeo, por causa dela. Eu queria mostrar pra vocês a minha mão já dura, do frio, queimada, e precisando muito de um hidratante. Mas, eu quero contar um monte de coisa pra vocês, desde que a gente chegou, como foi voltar para casa. E eu preciso passar rapidinho na farmácia, comprar umas coisas de limpeza. Vamos ver se eu levo vocês comigo, que normalmente não pode filmar lá dentro, mas eu vou tentar ver se eu posso, pelo menos, filmar um pouco das prateleiras, o que eu tô pegando. Já mostro pra vocês, tá? Porque senão o carro vai parar. Tchocorro! Gente, gente... Poxa, eu queria tanto em barra. Sabia que eu tinha que ter trazido do Brasil. Aqui, ó, o CIF. Ah, o Leandro queria lá o Diabo Verde, né? Chama. A gente usa esse aqui. Summer. Eu nunca gosto muito de cheiro de summer, sinceramente, porque às vezes é doce. Ah, mas é bergamota. Tá, me convenceu. Chá. Ah, tem hortelã aqui no chatinho. E é bem cheiroso também. Alô. O que é lindo que eu comprei? Creme! Eu adoro o creme dessa farmácia. É DM, na Europa. Nossa, passei muito. Eu não vou conseguir botar a mão no volante, nas pernas. Peraí. Vocês não enxergam nada, com certeza. Peraí, peraí. Acho que eu vou botar vocês aqui, ó. No painel. Que o negócio ali de botar o celular, ele não fica nessa posição, sabe? Tô passando na perna aqui, que eu exagerei. Mas, enfim. Não vou ligar o carro, porque senão ele vai dar de novo, igual ele deu aquela hora no mercado que vai acabar a bateria. Eu conto melhor pra vocês como foi voltar pra casa daqui a pouco. Eu, inclusive, já precisava ter começado a trabalhar, mas não deu. A casa precisava de um cuidado, então eu vim fazer esse cuidado. E agora vamos voltar, que eu preciso trabalhar, time. Mas eu conto um pouquinho pra vocês. Ai, não é fácil voltar no inverno, sabe? Não é fácil, assim. Tava um calor delícia no Brasil. Tava muito gostoso estar perto de todo mundo. Só que a gente também já falou isso uma vez, assim. Nós dois conversamos, eu e o Lê. Tem essa coisa do, ah, uma delícia ficar junto, mas todo mundo volta a trabalhar, todo mundo volta pra rotina, né? Então, não é real esse cenário de que a gente tá sempre junto, faz refeições juntos e tal. Cada um tá ali vivendo a sua vida, a sua rotina, então não dá. É duro ficar longe, é triste quando você tem que fazer essa separação, ainda mais eu que fiquei tanto tempo aí no Brasil trabalhando. Foi muito gostoso, mas eu conto melhor pra vocês em casa, tá bom? Achei que valia gravar, principalmente pra mostrar pra vocês a questão do frio. Eu tô besuntada de protetor hidratante no rosto, mas na mão não tinha passado nada e minha mão já tá sofrendo bastante, sabe? Porque é isso, não dá pra não passar, senão vai ficando sensível, seco, pode até fazer fissura, abre buraquinhos mesmo, machucadinhos, então a gente tem que cuidar bastante, tá? Se você estiver num lugar frio, cuidado com isso. Você pode, inclusive, proteger, sabe? De pôr a mão no bolso, pôr uma luva, tá bom? Eu já dou mais dicas pra vocês. Vamos pra casa! Como que tira o sapato? Será que eu vou? Vocês sabiam que a gente tira o sapato pra entrar? Na Europa é muito comum. E como neva, tem muita terra no chão. Muitas vezes faz falta, sabe? Ter um lugarzinho pra você deixar o sapato. A gente criou o hábito e gostou. Eu peguei uma balinha que eu ganhei da Fátima. Fátima, um beijo! Essa bala pra mim tem gosto de infância. E aí, time, a gente tira pra entrar. Esqueci de pendurar a chave do carro. Mesmo esse casacão. Ficou um monte de casaco. Tá vendo que vocês me verem? Acho que não! Casaco a gente também tira. Pesado e tal. Então, a entrada das casas sempre vai ter lugar pra você pendurar o casaco, tirar o sapato. Não sei o que. E eu brinco que é luxebola. Muitas camadas. Mas, enfim, eu tava contando pra vocês que não é fácil voltar, mas é difícil ir também quando eu vou pra trabalhar e fico aí sem o ler. Não sei se você me acompanha pelas outras redes sociais, mas no Instagram eu compartilhei um pouco quando a gente se ligava. Mostrei nos stories. E é isso, time. Acho que faz parte. Viver longe é viver com o coração dividido. Mas, tá tudo bem. Eu preciso de verdade começar a trabalhar. Na verdade, tem até uma confusão que eu vou aprender para esse ano. Que é... Ó, quanto que eu gastei na farmácia? 16,20 euros. Isso significa... Vamos dar uma arredondada pra 15. Só pra ficar um pouco mais fácil. Se fosse vezes 5, seria... 5 vezes 5, 25. 75 reais? Mais ou menos? Fazendo a minha matemática. Quase não faço matemática hoje. É um horror. Eu preciso enxergar que isso que eu estou fazendo com vocês agora é trabalho. Pois é. Então eu penso... Ai, não. Eu preciso começar a trabalhar. Eu preciso começar não sei o quê. Mas se eu estou gravando pra vocês, eu estou trabalhando. Entendeu? Então... Enfim. E eu acho que no ano passado, já abrindo o meu coração... A gente fez um vídeo conversando sobre saúde mental. Eu conto isso pra vocês. Que eu acho que eu não sou o meu trabalho. E isso é uma coisa que eu estou aprendendo. Porque eu acho que a gente vai sendo engolido pela rotina. E eu não percebo. Juro, eu não percebo. Mas tudo bem, assim. Eu não percebo que eu estou trabalhando. Sabe? E aí, às vezes, eu me culpo. Porque eu não dei conta de fazer tudo. Mas eu estava trabalhando. Estava trabalhando com uma outra parte do meu trabalho. Né? Que é gravar, por exemplo. Essa parte que eu estou fazendo com vocês agora, pra mim, não parece trabalho. Eu não sinto que eu estou trabalhando. Entende? Então, de fato, é a parte mais gostosa do meu trabalho. Mas o criador de conteúdo, ele tem uma empresa, né? Pra gerir. Ele tem pessoas que trabalham com ele. A gente tem muita coisa, assim, por fora, além, né? Da criação. Então, a criação é a parte fácil. A parte gostosa. Fácil. Às vezes, não é muito fácil. Tem criações que são mais difíceis de gravar e tal. Mas, de um modo geral, é a parte mais gostosa do meu trabalho. Que não parece trabalho. Entendeu? Eu não almocei. E eu acabei não comprando nada pra adiantar a minha vida. Então, eu acho que eu vou preparar alguma coisa. E aí, também. Eu já vou trabalhando e deixando no forno e tal. Também encaminho um pouco as coisas do jantar. Porque eu não vou conseguir parar tão cedo, provavelmente. Mas, tudo bem. E aí, time? Não sei o que vocês gostariam de ver aqui na minha casa. Gostariam de ver. Vou mostrar pra vocês o que eu usei na minha skin care. Deixa eu levar vocês comigo. Eu tenho que terminar de guardar as coisas. A bagunça. Uau! A gente trocou a roupa de cama já ontem. Colocamos roupinha nova. Adoro. Ai, sol limpinho. Adoro, gente. Passaria pra sentir aquela coisa de hotel? Passaria. Mas, quem tem esse tempo? Peguei minha Necessaire. Tava no Brasil. Ó. Tudo que eu trouxe do Brasil. Não usei nada de diferente. Aí, eu passei esse serum da Dermalógica que eu tô usando já. Ele tá bem no fim. Já quase era. Na área dos olhos. Ele tá, tipo, fim, fim. Mas eu tô chacoalhando ele pra cair alguma coisa. E o Skin... É Dynamic Skin Recovery. Um dos meus serums hidratantes favoritos do momento. Ele tem filtro solar. E pra radiação daqui, ele meio que é o suficiente, tá? Porque a radiação aqui tá muito baixa mesmo. É sol de inverno. Mas, no Brasil, o sol tava cruel. Então, eu passava esse e passava um protetor com cor em cima. O que que eu fiz pra sair? Eu acabei pegando uns produtos no meu banheiro mesmo. São produtos que tão no fim e eu quero acabar com eles. Aí, como tava um pouquinho de sol, apesar de não tá sol de verdade... Eu peguei esse protetor aqui, ó. Vocês lembram dele? Que é um protetor coreano. Ele chama Beauty of Jurson. Jurson. Como é que fala? Não sei. Mas ele é ótimo. Ele tem extrato de arroz, probióticos. Ele é super hidratante. E ele sempre deixa a minha pele um pouquinho mais hidratada. Eu pensei, preciso de um negócio que deixe a pele mais hidratada. Porque é o que eu contei pra vocês. Ó, você pode ver que agora parece que eu passei pó quase. É o frio e o seco daqui. Que vocês viram na minha mão. Então, eu passei ele. E passei essa base da Beauty Blender. Que eu comprei nos Estados Unidos e praticamente não usei ainda. Eu não sou muito da base. Vocês sabem disso, né? Eu uso corretivo, uso protetor com cor. Mas tô testando. Ela é bem gostosa na pele. Bem gostosa mesmo. E aí, no cabelo. Eu sequei hoje, gente. Então, eu passei... Um milhão de coisas. Já confundi tudo. Ó, o Plantur. Vocês lembram que eu amo esse tônico? Por que você usa tônico, tá, Litinha? Podemos fazer vídeos mais sobre cabelos. Ainda mais na Europa. Aqui, a raiz do nosso cabelo fica mais seca. No Brasil, eu nunca tive problema com raiz. Aqui, eu comecei a ter. Então, às vezes, dependendo do produto que eu uso. Ele me dá dermatite seborreica. Então, ele desequilibra muito o meu couro. E aí, eu começo a ter muita caspa. Muita caspa. E, por outro lado, se eu não hidrato. Ele dói. Fica sensível. Ressecado. Eu tenho dor aqui atrás. Não posso prender o cabelo direito. Então, esses são alguns dos motivos que me fazem usar tônico. E esse eu amo. Eu compro na DM, que a gente foi hoje. E passo um protetor térmico. Tá? Sempre que eu seco o cabelo. Não é o meu favorito. O da Schweitzkopf. Não é o meu favorito. Mas ele super atende. Porque ele não pesa. Só que você não pode errar. Senão, o cabelo fica meio duro. Na hora que você vai escovar. E eu passei... Assim que ele tava molhado, eu passei um pouquinho de creme. Como eu passo no Brasil. Vocês lembram que eu adoro essa linha? Eu não levei pro Brasil. Porque eu achei que eu ia provar outras coisas. E, de fato, foi o que aconteceu. Eu trouxe um que a minha mãe me deu até um SIC. Anetton. Amei. Amei esse da Anetton. Se vocês quiserem, a gente fala sobre ele. Mas esse aqui eu também gosto bastante. Então, usei esse. Sai do banho. Usei esse. O cabelo deu uma leve secadinha. Passei meu tônico normal. A hora que eu vim passar desodorante. Não sei o que. Creme no corpo. Ixi, gente. Tem creme de corvo. Vamos fazer. Se vocês quiserem, a gente faz uma esquina completa. Tá? Mas, antes do nosso abraço. Eu vou pôr aqui pra você um pouquinho do que rolou no Brasil. Acho que essa conversa da saúde mental pode ser bem legal. Ainda mais se você estiver precisando conversar mais sobre isso. Aqui é um espaço pra gente conversar. E, por favor, me digam aí se vocês querem mais vídeos. Tá bom? Que agora eu tô em casa. O que vocês querem ver daqui? Eu gravei uns takes do Brasil. Pensei em mostrar pra vocês coisas que eu comprei e tal. Então, me fala. Tá bom? Um abraço de velhinho. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.